Música Uma boa noite de sono faz toda a diferença no rendimento do dia das pessoas. E pensando nisso, pesquisadores japoneses incluíram o tratamento energético no objeto mais importante na hora de dormir, o colchão. Com o tempo, essa tecnologia ganhou força e os fundadores dessa empresa desenvolveram uma linha de produtos que ajuda no sistema científico de dormir. O Valdir é o presidente do grupo do Aniponflex e é o sócio fundador do Aniponflex. Então ele tem um grande know-how industrial. Ele começou a exportar para a Europa, ali depois que ele conheceu o segmento em 1987. Foi fabricante na Europa por cinco anos. Então ele de alguma forma conseguiu ter acesso a esse segredo industrial da fabricação e composição desse produto. Depois ele retornou ao Brasil, vendeu a participação dele. Foi muito bem sucedido na Europa, mas queria retornar ao Brasil, questões familiares e tudo mais. E começou o projeto do Aniponflex em 1999. E a empresa foi constituída em março do ano 2000. Então nós vamos completar agora em março de 2020, 20 anos de empresa. Nós passamos um terço da nossa vida dormindo e por isso é importante investir na qualidade do sono. E com essa tecnologia desenvolvida pela empresa, até a sua expectativa de vida pode aumentar. Nós podemos dizer que atuamos no segmento do bem-estar. Então o nosso produto é muito mais que um produto para o repouso. O FIRA é uma marca registrada da Aniponflex. E nós damos esse nome a essa tecnologia que nós importamos com exclusividade para o segmento que nós importamos do Japão, do Dr. Toshio Komuro, que é o cientista, o inventor dessa energia. Ele lançou essa energia no Brasil na década de 90. E hoje somente a Aniponflex tem exclusividade nessa energia fornecida pelo Dr. Komuro. Existem outros tipos de enfermeiro longo, mas somente a Aniponflex tem essa exclusividade com o inventor do enfermeiro longo. E aí nós patenteamos essa energia aplicada na biocerâmica. Então a Aniponflex é a primeira empresa do segmento que patenteou essa energia aplicada na biocerâmica, que é também uma exclusividade que a gente utiliza aí nos nossos produtos. A empresa que atende em grande parte do mundo tem um modelo de negócio diferenciado. Nosso modelo de negócio é exclusivo, é um produto que não se encontra nas lojas convencionais, você não compra pela internet, não vendemos no porta-a-porta. Então como que é esse modelo? São distribuidores da marca autorizado, revendedores, que compram o produto e revendem para os clientes finais. São três unidades de produção no Brasil. Sete internacionais na América do Sul, América do Norte e na Europa e 29 filiais no Brasil. A nossa visão de futuro é se perpetuar no mercado. Em março do ano, agora é 2020, vamos completar 20 anos de empresa. E eu tenho certeza que nós seremos uma empresa centenária. Provavelmente não é eu que vou estar aqui, mas é uma empresa que vai se perpetuar no mercado. E essa é a mensagem que nós passamos aos nossos parceiros de negócio, que é o que fazem o negócio no campo. Os nossos distribuidores com as suas equipes ali de especialistas, de monitores. Os nossos graduados, que são os distribuidores que se graduam no sistema, desde o graduado executivo até o presidente Daimon. Essas pessoas que têm essa missão, junto com a Niponflex, de elevar esse produto, melhorar a vida das pessoas e também, por meio do nosso modelo de negócio, mudar também, de alguma forma, a questão financeira e econômica das pessoas, que é uma grande oportunidade viável, o nosso plano de negócio, o PEM, que permite ao cliente também ser um parceiro de negócio, um empreendedor, e desenvolver a sua equipe e ajudar nós nessa missão. Eles envolvem as pessoas da família e hoje já tem filhos distribuidores, netos fazendo o negócio. Então, essa é a ideia de perpetuação e, sem dúvida nenhuma, seremos uma empresa centenária.